Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Vai Quase Aí ele não encaixou Curavou Isso era de missão, é? É É o menor, botar os cálculos Tem aqui do outro lado Na verdade essa é de cálculo Válvulas novas instaladas Aí aparece no vídeo aí Eu devo antes Ah cara, ele tá mal encaixando aqui Ó Fazendo um pré Aperto aqui Cabeça alteada no lugar Hã? 20 20 Newton? Então pronto Fez aqui o aperto aqui Com torquímetro Programou, são 20 Newton aqui A gente colocou aqui ó A medição ó Tem 20 Newton Aqui ó Torque do cabeçote 20 Newton E aí E aí E aí A correntada nova Do Feijô Vem lá Vem lá pra mim Troca de óleo do Cerato depois Tipo 30 Newton Daí ele vai Vai posicionar o tensionador Estregar E Colocar aqui a correia Por cima Fase Fase concluído O que que tá falando Tô gritando Tem som Já montou a correia Tipo Já foi tensionada né Aí tá montando aqui Daí falta Vai botar as velas Vai tirar ainda Tirar Pra que? Hã? Pra calibrar as válvulas Ah tá Então vai fazer calibrar das válvulas Aí é botar a tampa e Botar o resto Funcionar Daí a gente A outra não sentar não Daí a gente Daí a gente da continuação aqui Da saga do 208 A saga do 208 Tô tentando olhar dentro do Tô 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 normal Aí Aí dá pra ver agora Tô normal Tem PMS Não Não Ele tá bem Tá subindo Essa é a cabeça do pistão Ele tá aqui em cima Ele Tá em cima Primeiro subiu né Tá Bora ver se ele Tá subindo pra ele Calma Eu dou continuidade aqui A saga do 208 O bloco tá pronto Hoje Hoje o carro liga né Hoje Hoje funciona esse Peugeot aí Aí a saga lá durou Foi dois dias de trabalho né Direto Trabalho direto Pra ressuscitar esse bichão aqui Aí Aí o Tá todo montado aqui Já o motor de volta Muito bem aqui ó Aqui assim ó Pra gente Aí o O Eduardo já montou tudinho aqui Toda a caixa Funcionou Funcionou tranquilo né Eduardo Tranquilo Agora vou dar uma volta pra ver Pra dar o diagnóstico geral E ver se deu tudo certo a suspensão de válvula Aí o cliente pediu também pra verificar a suspensão Então nessa que a gente vai ver se deu tudo certo as válvulas A gente já verifica a suspensão Funcionando aqui o carro Já? O carro funcionando Dá pra ver aqui ó 51 mil Quilômetros E foi a E foi a quilometragem que a funcionária pede Para trocar a correia Que liga lá Que liga lá Que liga E aí circulou? Feijou em funcionamento Que boas Que bom eu rir Tá bacana aí? Ficou bom, né? Ficou bom, né? Mais um pra vista, pessoal. Vai ter que apagar a luz da injeção, né? Ah, não tem, não. Esse aqui tava aceso, porque quando eu liguei, tava aceso. Respeita, rapaz. O primeiro tava aceso, pô, quando eu dei a partida. Deve ter algum sensorzinho. E aí? A saga 208. Agora é a parte de suspensão. Então o motor tá... O motor tá zero já. O que deu mais trabalho aí foi o que, então, pra descobrir? Foi o motor mesmo. Não, mas a gente conseguiu montar tudinho, mas qual era aquela falha que tava dando? Falha era os bicos, que tavam sujos. Aí a gente fez só a limpeza de bico e já tava sendo normal. O chefe chegou aqui, ó. Tudo bem? Opa, boa tarde. Muito culpado, cara. Viu no telefone, ó. E aí? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.